Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para todo esse episódio que envolve o jornalista Alexandre Garcia, acusado pela Procuradoria Geral, Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia. Coisa essa, né? Defesa da Democracia. Nós já temos a Constituição, já temos as instituições, temos o Supremo Tribunal Federal, temos o nosso Superior Tribunal de Justiça, temos o Poder Judiciário de um modo geral, desde o juiz singular até o mais graduado entre os ministros da Suprema Corte. Temos o Governo Federal, o Governo da República e temos o nosso Poder Legislativo, que já são poderes que representam e defendem a nossa democracia. Temos o nosso povo, em nome de quem a Constituição, ela existe e para quem se destina toda e qualquer ação pública realizada neste país. Mas aí o PT vem para o Governo, acusa os outros daquilo que eles fazem e criam essa Procuradoria. Para mim isso aí parece coisa de Estado Novo, né? Aquela DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, PNDD, é uma sigla que é para dar força aos argumentos, que é para dar força às acusações, aos ataques infames. Na hora que surgiu essa nota do advogado-geral da União, o senhor Bessias, aquele mesmo lá da época da Dilma Rousseff, que ia levando um documento para o Lula assinado a fim de que ele pudesse se blindar contra as ações da democracia, das instituições, da Polícia Federal, da Justiça Federal, do próprio Supremo Tribunal Federal, a quem ele chamou naquelas gravações de 2016 de acovardado. É sobre isso que nós estamos tratando. E aí eles dizem que o Alexandre Garcia teria difundido uma fake news ao falar sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Que fake news foi essa? É preciso que se investigue a abertura de comportas. Ah, mas o jornal Estado de São Paulo, já com sua agência de checagem, se antecipou aos fatos, sem ir no local, sem conhecer no local, através de pessoas que ficam monitorando a internet, que ficam ligando para outras pessoas, que é assim que se faz jornalismo hoje, né? Quando não apenas copiam e colam, aí eles foram dizer que não há comportas nas barragens, baseado num documento de uma empresa aí que faz o controle dessas barragens. E foram construídas, de fato, na época do governo do PT. Qual o problema em admitir o erro quando ele existe? O problema, sabe qual é? É porque eles mentem o tempo todo. E como o próprio Lula já nos ensinou, ele é um grande professor nessa matéria, quando você mente uma vez, você precisa mentir inúmeras outras vezes para segurar aquela primeira mentira. Então, aí eles passaram a difundir, começou aí o chamado blog sujos, né? A difundir informações, ataques à honra do jornalista. Uma pessoa que tem mais de 50 anos de atividade profissional e que, evidentemente, tem uma vida lá no Rio Grande do Sul. Conhece de cátedra tudo aquilo sobre o que ele está falando. Mas eu não estou fazendo isso aqui porque, ah, é o Alexandre Garcia, ah, porque está defendendo. Porque essa situação, ela nos atinge a todos. Eles fizeram isso com o ex-presidente Jair Bolsonaro, fizeram isso com autoridades do Exército, da Polícia Militar, atribuíram crimes a pessoas que estavam manifestando pacificamente. E, evidentemente, há muitos jornalistas que ousam criticar, jornalistas e influenciadores, que ousam criticar esse estado de coisas que nós estamos vivendo agora no Brasil. Então, se você critica, você tem que ser destruído, a sua imagem tem que ser destruída. Então, é em nome disso que as pessoas têm que se posicionar. Quer dizer, não se pode simplesmente aceitar aquilo que vem do governo, porque aí, logo em seguida, o senhor Flávio Dino foi lá e já colocou absurdamente a Polícia Federal para investigar a fala. O que é que tem que ser investigado ali? Uma gravação de poucos minutos, três minutos e alguns segundos? Investigar um jornalista, Alexandre, não é isso. O objetivo aí é acabar com a reputação do jornalista, é atacar a imagem do jornalista para que tudo aquilo que ele venha a dizer futuramente seja colocado em suspeição junto à comunidade, atacar a credibilidade. Eles já fizeram isso. Mas eu quero trazer para vocês exatamente o que disse o jornalista Alexandre Garcia sobre essa questão em que ele foi envolvido a partir de uma determinação da Procuradoria-Geral da Defesa da Democracia, que é comandada pelo senhor André Bessias. O Bessias, aquele que aparece nas gravações em que a Dilma tenta dar uma burla na Justiça para que o Lula seja investido da condição de ministro da Casa Civil e com isso não seja preso. Naquele período lá em que quase chegando ao período do impeachment. Então, ele está sendo perseguido conforme foi colocado por vários youtubers, por vários políticos da direita, por conta de suas opiniões, por manifestar livremente a sua posição firme, crítica, em relação ao governo atual, suposto governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir o que disse o Alexandre Garcia. Nesse vídeo aqui que ele colocou nas suas redes sociais ainda na noite desta segunda-feira, dia 11 de setembro, prefeitos querem transparência nas barragens das Antas, Alexandre Garcia. Vários prefeitos já haviam pedido que se verificasse junto à operadora do sistema às inconsistências dessas barragens, além do que ele faz também uma colocação importante. Ao invés de investigar o problema, pune-se ou se tenta punir aquele que busca esclarecer as questões ou que pede para que o problema seja investigado. Vamos ouvir o Alexandre. Porque eu passei 20 anos naquela região, conheço tudo daquela região. Meu pai era o mais conhecido radialista da região e eu o acompanhava a todas. Bom Retiro, Taquari, Estrela, Roca Salles, Lajeado, Arroio do Meio, Encantado, Mussum, Guaporé, aquela região toda. Houve, inclusive, uma manifestação do Estado de São Paulo, uma agência de checagem dessas, todas ligadas ao PT. São pessoas que, para defender a verdade estabelecida pelo PT e por Lula, fazem qualquer coisa. Inclusive, atacar a honra das pessoas, dizer que as pessoas estão mentindo, quando muitas vezes o que se precisa é realmente jogar um pouco de luz sobre os acontecimentos, jogar um pouco de transparência sobre os fatos. Alexandre Garcia, conforme ele próprio relata, entrou a vida inteira naquele local, conhece por demais todos aqueles recantos ali do Rio Grande do Sul e falou até, de certa forma, emocionado no seu pronunciamento, que deu causa a essa situação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Parece coisa do Estado Novo, não é? DIP, Departamento de Empresas e Propaganda, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, é PNDD, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, comandada pelo BICIAS. Nossa! Nós tivemos isso aqui no Estado do Piauí, no ano de 2009, lamentavelmente, eu vou citar uma tragédia para a qual muito se chamou a atenção antes dela ocorrer, que foi a tragédia de Algodões, na cidade de Cocal da Estação, que fica a mais ou menos 300 quilômetros de Teresina, capital aqui do Estado do Piauí, e do Nordeste do Brasil. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, avisaram que a barragem de Algodões iria romper, porque a estrutura não tinha manutenção, houve muita chuva naquele ano de 2009, no inverno daquele ano, inverno rigoroso, e que as pessoas deveriam ser retiradas dos locais onde elas estavam vivendo. O governo do PT no Estado, a quem realmente havia essa responsabilidade, contratou um engenheiro, colocou ele lá, fez umas imagens com a imprensa mercantilista, e aí ele acaba disse na televisão, no rádio, nos jornais, que não havia risco da barragem romper. A Ingerp, que era a empresa responsável por cuidar das barragens, mandou as pessoas de volta para os locais onde elas estavam antes, já tinham sido removidas por causa do risco de rompimento. O que é que aconteceu? aconteceu uma tragédia anunciada. A barragem se rompeu, de acordo com o governo, nove pessoas perderam a vida. De acordo com o bispo Dom Alfredo Schaffler, que era o bispo de Parnaíba, da diocese de Parnaíba na época, foram 15 os mortos. E ele acusou, responsabilizou o governo, muito embora tenha sido depois pressionado, assinou uma nota, porque eu fui que divulguei na época esse incidente lamentável, ele assinou uma nota contra mim, dizendo que nunca me havia dado entrevista. De fato, ele não deu, mas ele disse numa rádio, e eu escutei a gravação do que ele havia dito naquela emissora de rádio. Posteriormente, ele gravou de novo e se retratou perante a mim, mas já havia aquela agressão contra a imagem, aquela tentativa de deturpação da minha credibilidade profissional. Ele disse que só reclamava porque eu não tinha entrevistado, no primeiro momento, dizer que ele tinha feito tais declarações. Aquela história, o que é que você tem para investigar numa declaração que foi pública? O cara falou na rádio, o bispo falou na rádio, não precisava, eu apenas reproduzi o que ele havia dito. E depois eu entrevistei, tem vídeo disso aqui no canal. Então, eles fazem isso para deturpar a imagem, para agredir a imagem, para ferir as susceptibilidades e ficarem como os tais. O Flávio Dino, veja bem, o Flávio Dino deve explicações ao Brasil sobre apagar as imagens do 8 de janeiro. E mesmo assim, não dão explicações ao Brasil. O governo do senhor Lula deve explicações ao Brasil de por que se ausentou do Brasil durante uma tragédia com essa magnitude. Foi a maior tragédia dessa magnitude no Rio Grande do Sul, que já resulta em quase 50 pessoas mortas e centenas de milhares de desabrigados, mais de 3 mil desabrigados e mais de 110 mil pessoas atingidas por essa situação. Aí ele foi para a Índia. Foi para a Índia, mandou o Alckmin. Quando dividiu, o Alckmin ter ido para a Índia e ele ficaria para, como presidente, tomar de conta. Uma outra questão, que depois a gente também aprofunda, mas eu quero trazer aqui a informação para os nossos espectadores. O governo anuncia 700 milhões de reais, quer dizer, de ajuda emergencial para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Não apenas anunciar, não precisava nem anunciar, bastava liberar o dinheiro. Porque tem um deputado estadual, depois, como eu estou falando para vocês, vou colocar o vídeo aqui no nosso canal, ele fala abertamente que, nesse ano agora, de 2023, no primeiro momento da posse do suposto governo, tinha uma seca afetando o Rio Grande do Sul. Quer dizer, naquele momento, a seca agora, as cheias por conta do ciclone, o governo prometeu ajuda financeira para as prefeituras municipais, para o governo do estado e para a própria população. Foram lá, fizeram uma média, mandaram os ministros, porque eles vão lá mesmo, atrapalhar o trânsito e encher os meios de comunicações de aleluzias. Anunciaram recursos que, até hoje, não foram liberados para a população do Rio Grande do Sul. E aí já vem outra tragédia, eles fazem outro anúncio, o que a gente espera é o seguinte, não precisa anunciar, é só liberar o dinheiro, é só botar o dinheiro na mão do povo. Em Bento Gonçalves, a prefeitura pede informações da Seram, Companhia Energética do Rio das Antas, informações sobre comportas. A Procuradoria Geral de Bento Gonçalves enviou um ofício para a Companhia Energética Rio das Antas, que é a empresa responsável pela construção e operação do Complexo Energético Rio das Antas, solicitando esclarecimento sobre suas ações em resposta aos alertas meteorológicos de fortes chuvas no início de setembro na Serra Gaúcha. Os questionamentos incluem o monitoramento prévio dos rios, os alertas à população ribeirinha, os níveis do Rio das Antas nos dias 2, 3, 4 e 5 de setembro, as providências tomadas para evitar ou mitigar sobrecargas nas bacias dos rios das Antas e Itacoari e a abertura ou fechamento das comportas. A abertura ou fechamento de comportas foi exatamente o que disse o jornalista, mas me parece que o pessoal do atual governo não tem preocupação em tentar resolver o problema. O que eles querem é criar mais problema, criar polêmica, quem sabe até para esconder as suas próprias falhas, negligências, omissões. Por exemplo, a ausência do suposto presidente Lula do Brasil quando ele deveria estar na região do Rio Grande do Sul. É uma grande falha do suposto governo. Não era o Alckmin que tinha que ter ido ao Rio Grande do Sul. Quem tinha que ter ido era o Lula. Ele mandaria o Alckmin representado em uma reunião do G20 na Índia e aí nos pouparia da vergonha que ele nos fez passar em relação às suas declarações sobre o Tribunal Penal Internacional quando ele disse que sequer conhecia aquele tribunal e já tendo, inclusive, nomeado uma juíza para a primeira composição do tribunal em 2003. E foi criada em 2002 pelo Fernando Henrique, quer dizer, criada a presença do Brasil admitida em assinatura do governo brasileiro e o Lula foi o primeiro presidente a indicar representante do Brasil, uma juíza para o Tribunal Penal Internacional. Ele tem aquela memória seletiva que só se lembra do que lhe interessa. Então não lhe interessava ir ao Rio Grande do Sul. Ele foi para a Índia fazer pose, passar vergonha, nos fazer passar vergonha e mandou o Alckmin para o Rio Grande do Sul. Anunciar recursos que, às vezes, é preciso que a gente analise e pondere muito sobre essa questão que os governos brasileiros, não apenas do PT, costumam fazer. Anunciar recursos, gerar expectativas que terminam não se confirmando. Mas, olha, o que o Alexandre Garcia colocou foi exatamente isso. É preciso investigar essas reclamações que foram repassadas por populares e, por autoridade, está aí um documento da Prefeitura Municipal e retratada em matéria. Olha só aqui. Os questionamentos incluem o monitoramento prévio do nível dos rios, os alertas à população ribeirinha, os níveis do Rio das Antas nos dias 2, 3, 4 e 5 de setembro, as medidas tomadas para evitar ou mitigar sobrecargas nas bacias dos rios das Antas e Itacoari e a abertura ou fechamento das comportas. Isso. E está aqui a notícia da Zero Hora, também, da manhã daquele dia 8, sexta-feira. Prefeitos de municípios da região do Rio das Antas organizaram-se em grupo para buscar informações sobre o quanto o funcionamento do complexo energético Rio das Antas pode eventualmente ter contribuído para as enchentes que atingiram a região. Desde segunda-feira, postagens em redes sociais especulam sobre a possibilidade de que as comportas das barragens teriam sido abertas. A prefeitura de Bento Gonçalves fez ofício pedindo explicações da companhia energética Rio das Antas e comunicou o Ministério Público Federal. Então, eu anotei aqui um resuminho do que eu disse. Me toca muito. É preciso investigar se não foi só apenas a chuva. No governo do PT foram construídas três barragens, a despeito de restrições ambientais, aparentemente abriram com portas. É preciso investigar isso. É difícil, porque essas pessoas não tratam com a ética, não tratam com a verdade, não tratam com a transparência, tratam com a distorção de tudo aquilo que se faz. Eles distorcem para acomodar a verdade aos seus interesses. Nós acabamos de ver o suposto presidente em nível internacional dizer que não sabia da existência do Tribunal Penal Internacional. E é, inclusive, questionar o próprio governo que ele representa. Porque a presidência da República não é o Lula. A presidência da República é uma instituição presidencial do país que ele momentaneamente está investido dela, muito embora ele queira se eternizar. Mas, continuando aqui, eu avancei um pouco aqui na fala do Alexandre Garcia. ...do tipo soleira livre e tem a característica a fio d'água, ou seja, não tem capacidade de armazenamento nem de regular o fluxo do rio, pois todo o excedente de água passa por cima da barragem. Isso aqui é uma... Não explicou tudo. Sequência é a segurança da população. Aí fala das maiores vazões... ...possível abertura de comporta. Não tem comporta. Eu peço que vocês que me ouvem, vou dar o nome. Hidrelétrica Castro Alves. Hidrelétrica 14 de julho. Hidrelétrica Monte Claro. Anotem aí. Pesquise na internet. ...construídas no governo do PT, conforme ele havia falado. Olhem a foto. A Castro Alves tem um vertedouro. E as outras duas... Tem sim, todas têm o fio d'água. Mas as outras duas têm duas comportas cada uma. Inclusive na foto que está no site da empresa, uma das comportas está meio aberta. e as fotos são de situações normais. Tem imagens circulando na internet da situação anormal da água passando por cima da barragem e as duas comportas abertas. Por isso eu digo, tem que investigar. Tem que investigar. Obrigado, senhor advogado-geral da União, porque isso chama atenção para uma investigação. Antes de investigar, eles já condenaram o jornalista Alves Garcia. Alves Garcia. Antes de investigar, eles já o responsabilizaram por um suposto crime de fake news. E o pessoal do PT adora isso. Eles adoram atacar as pessoas que defendem a liberdade de expressão, que defendem o Estado de Direito, que defendem a legalidade, que defendem a população. É isso. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Obrigado. Obrigado.